Olá pessoal, está no ar o Agora News. Aqui você sempre estará informado, mas antes de começar o vídeo, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e curta esse vídeo. E a notícia de hoje é uma atualização do quadro clínico de Fátima Bernardes, que teve que se afastar da TV, pois irá passar por uma cirurgia. E essa cirurgia já aconteceu e seu namorado, o deputado Túlio Gadelha, fez um comunicado e atualizou o estado de saúde da companheira. Ela que fez uma cirurgia no ombro e em suas redes sociais, Túlio falou que tem mostrado bastante apoio a Fátima desde o começo. E ele também falou que ela já teve alta hospitalar, já fez a cirurgia, abre aspas, acabamos de sair do hospital, saímos do hospital, chegamos em casa agora, a paciente está bem aqui, de tipoia, recuperada, daqui a pouco estamos na ativa de volta, disse seu namorado. Então gente, essa foi a notícia sobre Fátima Bernardes, deixe aqui nos comentários se você gosta dela e uma nota de 0 a 10 para ela nos comentários. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até o fim, até o próximo e até logo!